Fala galera, JoeGamer aqui, sejam muito bem-vindos de volta ao terceiro episódio do Road to Commander Infinity Warfare E ao contrário do que eu pensava, a gente não caiu... E aí cara, beleza? Tudo tranquilo? Ao contrário do que eu pensava, a gente não ia cair na Terminal, a gente caiu em SkyDoc Eu não sei porquê, eu tô jogando de E-Ride aqui, mas muito provável que eu mude de arma Não sei Nossa, o cara morreu no Val Run, no Val War, no Val Run Eu suspeitei que o cara... Nossa, que susto, mano Eu suspeitei que o cara não passou pra lá e não tinha morrido Então, ou ele tava abaixado, ou ele tinha usado algum perk pra ficar invisível Que eu achava muito suspeito, porque tinha acabado de começar a partida, então era impossível fazer isso Então eu meio que deduzi que ele tava ali no chão Por sorte, eu peguei ele no reflexo, mano E aí, mano, beleza? Todo mundo aqui no meio Eu não vou passar pra lá, não vou, não vou Estão vindo pra cá, por que eu vou passar pra lá? Vai ficar um seguindo o outro que nem um bando de idiota É mais fácil você vir pegar o cara que tava nascendo aqui, né? Eu não vi você Peguei no reflexo também, hein? Ai! Socorro, 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 socorro Só foge, irmão Foge Tem um cara ali também Tem um cara aqui! Ah, olha esse spawn, mano Sacanagem, hein? Eu tô trombando em tudo agora Beleza O jogo me spawnou num lugar muito estranho ali Nossa, que mentira, mano Nossa, esse foi muito mentiroso, velho Nossa, comecei atinando primeiro nele ainda, hein? Eu sabia que ele tava ali, ele pegou totalmente no reflexo Agora o reflexo dele foi mais ágil que o meu Mas agora não vai ser, não Ou foi! Ah, não, foi o segundo Beleza, tinha dois ali Eu já tava xingando já, mano Peguei o cara na criomina Se eu morresse pra ele ali, ia ficar bem puto Mas foi o segundo que me matou Então tá tranquilo Nossa senhora, velho Olha isso Tinha dois Tinha um no Head Glitch O outro ali me esperando E tinha um terceiro no chão Fala aí que se esse jogo não tá Uma delícia nesse quesito de camper, hein? Ah, velho Recarrega essa merda, essa arma aí, velho Fica fazendo animaçãozinha de colocando cartucho Ajustando cartucho aí Ia fazer um tripocinho muito lindo O cara rebominou ali na minha frente Usou o Glitch lá que é a boss Quase não foi bem sucedido Me ouviu, né? Você me ouviu Eu sei que você me ouviu, velho Ui, o que que foi isso? Meio inesperado o cara ali, hein, mano Tem o cara no meu lado O cara no meu lado Cadê ele, filhão? Vai, filhão! Tá, o cara tentou me matar aqui É o que eu ouvi Cadê ele? Estão aqui, velho Eu vou camperar Eu vou camperar até eles virem Olha você aqui Um deles aqui Outro deles aqui Vant aqui Outro aqui Incineradores aqui Medalha de ouro ali Oh, fuck Oh, fuck Nossa, que inútil Nossa, que inútil Que foi aquele esconderijo Nossa, que inútil esse lugar aqui, velho Se esconde Valeu Valeu aí, ô incinerador Steady Mano, olha isso Não, 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 não Eu não morri assim Tá aí o nome do cara pra vocês Colocarem na lista negra de vocês Pra vocês punirem ele na partida Quando vocês encontrarem Ai, ai Olha o cara De onde que você veio, mano Na moral Eu acabei de nascer ali, velho Ok Que comece o chororô, né, mano Que comece o chororô Cara, eu te vi, velho Não adianta se esconder Ok Ele é imortal, gente Se preocupa não que ele é imortal Ele nasceu muito provavelmente aqui atrás de mim É, eu sabia Infinite Ward, né, gente Responda a Infinite Ward, né Acostumado já E aí, mano, beleza Tranquilão Natan SDF aí Tá com o Mickey vazando Porra, Natan Aí não, né, Natan Não é nem Natan SDF É ao contrário Natan alguma coisa Outra coisa Ah Não vai glitchar aqui não, rapaz Hum Tchau no meu lado Eu peguei o Vant Beleza Eles tão campeonando bastante, hein Tão bem campeonandozinho eles Eu vou trocar de arma Que essa Herade aqui não tá muito boa, não Não está me apetecendo jogar com ela Morre aí, vai Uh, foge, foge, foge Se pegaram protetor de novo, hein Nossa, como O que que aconteceu O que que tá acontecendo, gente Hum É, muita zona Muita zona ali no meio, velho Aquele meio ali Nunca vi, velho É muito movimentado Um dos meios mais movimentados Que eu já vi na história De todos os mapas de COD Mentira Tem meio mais movimentado, vai Isso daí é um dos mais Colocar essa porra aqui Deixar nas duas entradas Eu vou ficar aqui por enquanto Que o protetor tá aqui em cima Então, né Nossa Nasceu os três aqui Vocês viram os três nascendo em sequência ali? Eu vou ficar aqui, mano O protetor tá aqui em cima Provavelmente o cara colocou ele no modo de No modo de Qual que é o nome Do modo Errou Errou Ah, matou Ok, pelo menos agora a gente saiu de lá O protetor foi embora Uma coisa a menos pra se preocupar Uh Foge Quase, hein Ok Calma Nossa Não dá pra subir ali em cima? Tá Ou ele me viu Beleza Ah, tem um terceiro Nossa, eu até desisti da vida agora, mano Eu vi o cara ali e falei Não, deixa Esquece Deixa ele matar, vai Ah, tinha um segundo Aliás Os caras tão andando em dupla Vocês viram? Vocês perceberam já isso? Tão andando em dupla Oh, bosta Não contava com aquele Com aquele teto ali, mano Nós vamos criar um mino aqui Só por diversão, vai 23 barra 12 Cadê de 1, 92 Very good, very good Uma final kill aí De um turn on Muito provavelmente O cara não viu ele passando ali Nas costas, né E ainda deu uns tirozinhos Pra Pra humilhar Que isso Bom Bora pra próxima E voltamos Em retaliation Eu matei uma classe de FHR Mas Eu não sei se eu vou usar ela A partida toda Porque, né, mano Mapa de Mede logo Alcança E não é uma boa ideia Montar uma classe de FHR Usar uma FHR aqui Meio burrice isso Ah, beleza Eu não vi esse cara Aí, gente Mais um aí Pra lista de vocês Pra vocês Punirem Não tá na lista negra aí De camper É, gente Os caras que jogam assim Acham que jogam alguma coisa É Fazer o que, né Fazer o que, né, gente Uh Não contava com isso Não contava com duas pessoas ali Morreu Calma Que que foi isso Que que tá acontecendo, gente Tem um cara ali no final Que eu vi, parece Ô, louco Foge, foge, foge Matei Ele tá aqui dentro ainda Uh Foge, foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Matei Foge, foge Mata o cara aí, por favor, amigo Mata o cara que quase me matou aí, por favor Tem um cara aqui Ah Sofri dano dos dois, véi Ficou difícil matar ali, hein Vamos vir por aqui Tentar vir por aqui Porque os caras parecem que estão espertos Eles parecem que estão bem espertos Ou não Eu não vou pegar aquele ali, não Eu ia tentar ir atrás daquele ali, mas Eu desisti Muita preguiça de ir atrás dele Nossa, agora Por algum motivo Eu achei que fosse matar o cara ali Tem um cara aqui em cima, mano Não sei se eu tento Ah De onde que você veio, mano? Nossa, ele tava ali em cima Miserável É, tá difícil Os caras tão se movimentando mais taticamente agora Não que eles estejam necessariamente camperando, né Mas Entendi essa granada aí Uh, foge Foge, foge Calma Ah Morreu? Ah, não matei É, gente Tá difícil, hein Eu falei que não ia usar a FHR Mas parece que nem eu vou mesmo Na moral Olha o cara aqui atrás Morreu Cadê o cara? Ele tá aqui Ah Miserável Ele tava atrás O cara chorou no headset Que eu ouvi Foi cagada mesmo Que eu fiz nele agora Provavelmente Eu tinha sofrido o dano de alguém Ah Essa mira Morre, vai Não vai morrer, né Consegue, né Ok Nossa Eu tentei me esconder ali Atrás do pilar Mas não deu Eu vou trocar de arma Vou colocar a K-Bar aqui É, você me ouviu, né Eu vi Sabia Vamos ver Ele deu um pulinho ali Vamos colocar a K-Bar Tentar fazer alguma coisa de útil Porque, olha Tá foda, hein É, gente Olha a vergonha, hein 6 e barra 9 Olha a vergonha Vergonhazinha ao vivo Não Não Mentira Tá, não tem ninguém aqui, velho Morre aí Tentar fugir Nossa, velho Que mentira, gente Na moral Na moral Tá bem mentirosinha Essa sala, hein Vocês estão bem mentirosinhos Vocês, hein Jovens Morre, velho Na moral Obrigado Eu tenho a Arma de especialista Não sei se eu uso agora Acho que eu vou Aguardar agora Vou aguardar Parar agora Uh, que susto, mano Ah, não consegui passar Nossa, velho Tinha um cara ali Pensei que ele estivesse seguro ali Mas não tava Vários inimates aqui dentro Eles estão mais concentrados Dentro das casas, né Pelo que se percebe Nossa O louco Esse daí foi ninja, mano É, vamos ficar negativos Vamos ficar bem negativos Olha isso, mano Os caras estão muito em bote Caraca, velho Não, quero ver isso Nossa, velho Esses caras Tomaram o que no café da manhã hoje Na moral Sai daqui Ah, se ele me matasse assim também, né, amigo Morre aí, vai Ah, tem mais um ali, bicho Uh, matei Aumente a eficiência de batalha para retomar o domínio Será que alguém me viu? Acho que não Que isso, o cara fez uma manobra radical ali, bicho Ele tá camperando aí dentro, né Eu já percebi já Tá usando a LMG Tá camperando Tá camperando Ou não, né Uh, eu iria morrer, hein Esse daí eu ia morrer Ah, amiguinho tava ali De novo De LMG Perdemos, hein Que segunda partida É a segunda partida desse episódio? Eu não sei se é Mas acho que é Morar aí, cuzão Não quis morrer, né Conchegue, né, majeste Vamos matar ele aqui Vai na Pós-Final Q É Realmente foi bem Mas bem chatinho A gente conseguiu A gente conseguiu igualar ainda Ficar neutro Bom, pelo menos nós ficamos negativos Uma sala bem Bem Chata de se jogar Os caras estavam camperando no começo E camperaram mais estaticamente depois Caraca, hein Bom, mas então Mas é isso Eu vou sair dessa sala aqui Que eu quero encontrar uma sala nova Uma sala nova Uma vida nova Bom, vou ficando por aqui Se você gostou Não esquece de clicar no gostei De se inscrever E de me seguir lá no Twitter Grande abraço E valeu